Chuvendo, coisinho Cara, tem alguém arrumado aqui Seu bosta Quer atirar em quem de costa aí? Seu lixo Teu lixo Desorganizado Seu merda Eu tô aprendendo a deixar de ser grosso Escroto Mas isso não Toma Olé Nunca mais seja ignorante com ninguém É ignorante mesmo, foda-se Comoda-se Ah, paraíba Caralho A gente quer palhaço Te arrebenta Seu bosta Seu lixo Prostituta rameira Prostituta rameira Olhe o caú da maconha Paraíba 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 Então Você vai entrar no buraco do seu cu É o nome da rua, compadre Ah, buraco do seu cu, né? Isso Entendi, então Mas o... É só chegar aí no buraco do seu cu que... Que eu vou te ver, né? É Ah, então beleza Só me espera aí, pô Então O negócio é o seguinte, irmão Chega piscando farol, tá ligado? Ah, tranquilo então Pula Moto Ô, sai da minha moto Olha aí, mano Tomou uma porrada da moto Cair tinha na piscina, aí Melhor salto que você já viu na sua vida Que isso, Lobich? Paga 10 Aonde ia se matar lá de cima Eu imaginei Não, mas ela não ia conseguir cair na piscina não? Vamos ver Claro que ia correndo de longe Qualquer coisa eu apertava o F2 Carro 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 Ae, viu? Ae, porra Quebrei a pena Aham Paraventos Vem na maldade, com maldade, chega em faça de mim Eu já quero e você sabe que eu gosto de assim Ah, 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 ah Vem, vem Obrigado Deixa eu dançar em paz aqui na taba na minha bundinha vem 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 eu não espero que o carnaval chegar eu sou um peixe é isso ai caralho porra o homem de jesus espírito do mal